Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês umas modificações que eu fiz nessa mochila que eu ganhei de presente para poder melhorar o transporte dela, na verdade no meu caso para poder tornar possível eu carregar essa mochila aqui nas costas. Essa é uma mochila do exército austríaco da década de 40, muito possivelmente na época da Segunda Guerra Mundial me foi dada de presente pelo meu bom e velho amigo Cadu e já tem um tempo já, só que as alças dela eram muito curtas e tinha umas partes de metal e quando eu coloquei, enchi ela desse jeito, socada de coisa aqui. Essa alça acabou incomodando muito, apertando meus ombros, interrompendo a circulação, tipo eu não ia conseguir usar isso durante 10 minutos que dirá caminhar um tempo. Por sorte eu tinha lá em casa sobrando, sobressalente, umas alças de mochila L-Spec e eu resolvi fazer um teste e colocar essas alças da mochila L-Spec aqui e funcionou perfeitamente. No meu caso também teve uma questão, as alças da mochila L-Spec elas tem esse formato, as minhas eram as duas nesse formato aqui. Então eu fiz o teste, deu, melhorou completamente a questão do conforto, não está, vamos dizer assim, uniforme, né, mas também não fica muito evidente isso. Acho que se eu não falasse ninguém ia anotar isso. De qualquer forma, para mim o que interessa é o conforto para transportar e ficou muito bom, vocês vão ver o que eu fiz aqui agora. Aqui estão as alças da mochila L-Spec que foram colocadas e essa parte aqui, ó, é a parte original da mochila que eu cortei. Eu cortei ela aqui mais ou menos, nessa altura, aqui onde vocês estão vendo, e aqui também. E o que eu fiz foi pegar a alça da L-Spec e costurar ela bem aqui, ó. E eu vou falar para vocês, funcionou perfeitamente. Apesar de que, como eu já mencionei, as alças, elas estão voltadas para a mesma direção, essa aqui é um pouco menor, então acabou não interferindo muito. Na hora que eu coloco aqui, isso não tem o menor problema, não interfere de forma alguma. O que importa mesmo é essa parte aqui se acolchoar e se macia e eu ter mais extensão aqui das alças. Isso aí é o que era o importante. O resto ficou de boa e nem chama muito a atenção, assim. Não dá para ver que são alças diferentes. Enfim, na verdade, essas modificações que eu coloquei aqui na mochila austríaca da Segunda Guerra Mundial acabaram deixando ela, na minha opinião, com uma cara mais parecida com as mochilas Arvin, do Exército do Vietnã do Sul, durante o conflito, o envolvimento militar americano, a guerra lá do Vietnã, né? Essa mochila, então, ela acabou ficando parecendo um pouco com a mochila que os caras do Vietnã do Sul usavam e que foi a mochila que, posteriormente, acabou influenciando a L-Spec também. Então, só queria mostrar para vocês mesmo, mesmo aí um pouquinho do que eu fiz aqui, como que usando partes sobressalentes que eu tinha lá repetidas, eu consegui contornar o problema e tornar essa mochila aqui reutilizável para mim aí, nessas andanças. Em geral, eu traria mais volume, traria mais coisas, mas eu quis vir com um pouco menos de equipamento dessa vez e achei que testar essa mochila aqui com essas adaptações seria uma boa ideia e acabou sendo. Hoje eu vou mostrar para vocês rapidamente o que é que eu trouxe na mochila para o equipamento que eu vou usar. Eu trouxe esse saco de juta, um saco de linhagem, né? De café aqui do Brasil. Esse é bem comum aí, a gente encontra em qualquer dessas casas que vende café e tudo isso. Casa material mesmo de construção, você acha. Bem baratinho. Comprei, botei uma camuflagem nele aí para tampar também o escrito aqui. Não sei se dá para ver se escrito aqui embaixo, alguma coisa aí, tal de café do Brasil, enfim. Por quê? Eu vou usar isso aqui como colchonete. Hoje eu vou dormir no chão, vou encher isso aqui de folha verde que tem por aqui para transformar isso aqui em um colchonete confortável para eu poder colocar no chão e dormir em cima disso. Juntamente com esse colchonete de juta, eu trouxe o meu cobertor de lã do Exército Brasileiro. Mas eu tenho mais coisa para a noite. Eu tenho uma blusa de moletom também com capuz, tenho uma segunda pele, tenho uma outra... Tenho outro poncho de lã também do Exército. Eu fiz ele aforrado por dentro, dobrado as partes. Então ele é bem confortável, bem quentinho, toca meia extra. Vou ter uma fogueira, um café e de repente eu faço alguma coisa para comer hoje ainda. Mas eu vou mostrar para vocês rapidamente como que eu coloquei tudo isso aqui dentro dessa mochila. Vocês vão ver isso aí agora. E esse aí é basicamente o que eu tenho. A mochila, o poncho de lã, ele tem um capuz também. Já tem uns vídeos que eu apareço usando esse aqui. cobertor de lã lá embaixo, nesse saco aqui que eu fiz com a perna de uma calça camuflada. Tem aí um moletom, uma segunda pele, toca, meia, acho que até uma cueca extra. Aqui tem chá, tempero, acho que tem queijo ralado também. Aqui tem sabão de coco em barra, caneca, sal, milho, um miojo. Tenho aqui amido de milho para fazer alguma coisa. E tenho aqui arroz, café e açúcar. De comida é só isso que eu estou trazendo. E aí 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 E aí